De volta com RCN Esportes desta segunda-feira 10 de janeiro de 2022, você pode participar comigo, basta acessar as redes sociais facebook.com.cultura.tvc ou facebook.com.jpnews.ms. Ó, no início do programa eu falei que a partir de amanhã a gente vai começar a sortear aqui o ingresso, o Lendários Burgues, que acontece dia 22 de janeiro, lá na exposição. Cara, você já pensou em poder comer hambúrguer de tudo que é jeito? Ó, e o melhor, no Vasco, é meu amigo, o RCN Esportes vai sortear então o ingresso pro Lendários Burgues e também um salto de Big Jump. Tem coragem ou não? Eu vou sortear pra você então, é. O Lucas tem? Mas quem eu vou sortear que tá aqui me assistindo é pra você mesmo, isso mesmo, você tá aí na sua casa aí almoçando, não vai comer muito não pra não passar vergonha lá, meu amigo. Não vai dar um de machão também aqui embaixo, lá em cima o negócio, rapaz, é, é eu vou te falar, hein? A gente vai tá lá presente no Lendários Burgues. Porque agora vamos falar de vôlei de praia. Você se lembra do Arthur Mariano? Pois é, aqui de Três Lagos, ele e o seu parceiro Adrielson conquistaram neste domingo o título da etapa em São Juan, lá na Argentina, do circuito sul-americano de vôlei de praia. Quem conta pra gente é ela, a Carol Beguelini. No primeiro torneio de 2022 de vôlei de praia, deu Brasil. Melhor dizendo, deu Três Lagoas. Na etapa de São Juan, na Argentina, do circuito sul-americano de vôlei de praia, disputado no último domingo, o três-lagoense Arthur Mariano e seu parceiro Adrielson conquistaram o título. A decisão foi contra os donos da casa, os argentinos Capo Grosso. Na decisão contra os argentinos, a dupla voltou a se impor desde o começo e venceram por dois setes a zero parciais de 21-16 e 21-17. A dupla brasileira fez uma excelente campanha no sul-americano com cinco jogos, cinco vitórias e nenhum set perdido. Parabéns, Arthur Mariano. Conheço o Arthur, já entrevistamos ele aqui no grupo RCN de Comunicação. Entrei em contato com ele por telefone, parabenizando aí pelo título da Copa Sul-Americana de vôlei de praia. Agora uma notícia que infelizmente não é das melhores. A delegação brasileira testou positivo para a Covid-19 e corre sério risco de não poder participar da próxima etapa do circuito sul-americano de vôlei de praia que acontece na Venezuela. Agora a gente está tendo contato para saber se eles permanecem na Argentina em isolamento ou se eles voltarão para o Brasil. Enfim, a delegação do Brasil que participou aí do campeonato testou positivo. Mas o Arthur, está tudo bem, já conversei com ele. Com ele está tudo certo. A delegação que deu teste positivo. Galera, e assim, ó, deu a hora. A gente precisa aí encher o nosso pandu também porque é desde as cinco da matina aqui na Labuta. Amanhã tem mais RCN Sports. Valeu galera, até mais! Tchau! 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 Obrigado.